Bem cedinho, teve um homem de 44 anos que morreu, depois de um acidente ali entre Bela Vista do Paraíso e a Varta, na TR-445, tá? Três pessoas se feriram e a gente tem os detalhes com a nossa Laís Cardoso. O Santana foi parar perto da plantação de milho. A frente e a lateral do veículo ficaram destruídas. Dentro do carro ainda estava uma das vítimas, Manuel Luiz da Silva, 44 anos, que não teve tempo nem de receber atendimento do SEAT. Ele morreu no local. O acidente aconteceu neste ponto da PR-445, quase chegando na cidade de Bela Vista do Paraíso. O trecho é de pista simples e também não existe acostamento. Segundo informações de testemunhas, o veículo Santana seguia sentido Bela Vista do Paraíso, quando o Cruze tentou fazer uma ultrapassagem e houve a colisão. A pancada foi tão forte que o motorista do Santana morreu na hora. Outras três pessoas ficaram feridas. Duas vítimas que estavam no cruze tiveram ferimentos leves. Uma delas foi identificada como a parecida da Silva Tanassoff, 54 anos. O passageiro do Santana, Valdemir Antônio Tocco, 54 anos, teve ferimentos graves. Todos foram encaminhados para o hospital de Bela Vista do Paraíso. A equipe chegou aqui no local, já havia uma equipe do SAMU aqui há algum certo tempo, né? Eles estavam prestando atendimento a algumas vítimas, tendo em vista que foram seis vítimas no total. E aí a nossa equipe auxiliou nesse atendimento, fazendo triagem e tal. E também fazendo a estabilização do veículo ali para, possivelmente, fazer, posteriormente, fazer a retirada da vítima que está em óbito. O motorista do cruze ficou no local e recusou o atendimento do SEAT. Ele será ouvido pela polícia para dizer as causas do acidente. O trecho onde ocorreu a colisão ficou parcialmente interditado. Esse ponto da PR-445 já foi palco de muitos acidentes. Por isso, o corpo de bombeiros faz um alerta. A princípio, segundo o condutor do cruze, ele mesmo disse que não sabe como aconteceu o acidente, que eles estavam indo no sentido Cambé e quando percebeu a colisão. Testemunhas aqui disseram que ele veio invadir a pista de rolagem, a contramão, no caso, né? Para fazer a ultrapassagem, mas não é possível precisar isso. Está aí, gente. Bem cedinho esse acidente ali, nesse ponto ali, pista simples, mas é óbvio, né? Se houver o respeito ali à sinalização, se não tentar fazer a ultrapassagem onde não dá, não vai acontecer esse tipo de coisa. Uma e dez agora...